Olá gente, hoje eu estou aqui com a missão de te mostrar o que é o Conselho Tutelar e a sua importância. Afinal de contas, o que é o Conselho Tutelar? Vamos lá? O Conselho Tutelar é o órgão responsável por garantir direitos e deveres de crianças e adolescentes. Atua em situações em que elas são vítimas, como casos de abuso sexual, maus tratos, abandono, entre outras ocorrências. Um órgão autônomo que deve zelar pelos direitos da criança e do adolescente em sua cidade. Mas você se importa? Vamos lá algumas imagens. Eu fui vítima de violência na minha infância, por parte da minha mãe biológica. Então, ela me dava chute, ao ponto de eu cair no chão, ela me jogava na parede, ela batia minha cabeça na parede até sair sangue. Uma das mais agravantes que não sai da minha cabeça até hoje foi a minha mãe biológica ter pegado uma chave de fenda esquentada no fogão. E ela pedindo para o meu irmão me amarrar e ela acabou pegando essa chave de fenda e ela encostou nos meus lábios. Você deve estar impressionado com o caso do Renato, não é? Mas embora muitos não saibam, aqui bem pertinho de nós, casos como este acontecem. Mas eu te pergunto, você realmente se importa? Olha o que aconteceu com ele. Por causa das agressões, Renato perdeu órgãos internos com bubaço e chegou a ficar em coma. Quando completou nove anos, quis contar tudo ao pai que nada fez. A mãe, então, o castigou com uma violência ainda maior. Ela veio e acabou cortando a minha língua, né? Não meio com a tesoura. É isso mesmo que você ouviu. Ele recorreu ao pai, mas não adiantou nada. E para piorar, a mãe dele cortou covardemente a sua língua. Mas eu te pergunto, você realmente se importa? Veja essa declaração. Ele trancou a porta, ele me pegou, me jogou no chão, arranhou minhas calças e quando eu vi, estava sem um sangue. Ele amarrou alguma coisa na minha boca. Foi como se fosse um filme de ação. Vocês sabem? Quando o cara amarra aquilo na boca do outro, para ele não falar. O meu pai fez a mesma coisa comigo, para eu não gritar. Para aí, gente. Para. É assustador, não é? Mas é isso mesmo. Ele foi abusado pelo próprio pai. E sabe onde está o problema? Dentro da própria casa. É neste momento que alguém que acredita na família pode ajudar. Ouça isso. O conselheiro adverte a adolescente. Você não respeitou seu pai, você não respeitou sua mãe. Você sabe que furto? O que acontece com a pessoa que rouba? Responde para mim. Seu pai perdeu a paciência. Sua mãe perdeu a paciência. Por conta de você fazer coisas que você não podia fazer. Olha para o seu pai. Olha para ele. Você já pediu desculpa para ele disso aí? Bom, nós ouvimos a vizinhança inteira, porque ela falou muito alto. E está claro um caso de conflito familiar sério ali. A gente entendeu ali um caso com o desespero de um pai, né? Desespero de pais e mães que não sabem mais o que fazer com o filho. Se você realmente se importa, faça sua parte. No próximo domingo, dia 4 de outubro, exerça sua cidadania. É muito fácil. Leve seu título de eleitor e vote. Meu nome é Silvana Cardoso e o meu número é 1. Obrigada e que Deus abençoe a todos. Eu voto no 1, número 1, Silvana Cardoso. 1, número 1, voto de novo, Silvana Cardoso.